Você usa o IntelliJ? Então esses atalhos podem te poupar muito tempo no dia a dia. Quer ver rapidamente os métodos e membros da sua classe? Então aperta Ctrl F12 e navegue direto pela estrutura do arquivo. Também funciona nas tabelas e nos results de execução de script. Precisa editar várias partes iguais ao mesmo tempo? Segure Alt, botão esquerdo ou o scroll do meio do mouse para selecionar múltiplos cursores e fazer a edição. Se perdeu no projeto e quer saber onde está o arquivo atual, então use Alt F1, digite 1 e ele te mostra a localização exata no Project View. Selecionou uma palavra e quer encontrar outras iguais no código? Selecione a palavra, digite Alt J e vá adicionando todas as próximas ocorrências uma por uma. Trabalhou em vários arquivos e quer voltar rápido? Ctrl E mostra os arquivos abertos recentemente, é tipo um histórico rápido. Recebeu um erro na linha 87? Ctrl G, você digita o número e vai direto para lá. Seleciona um texto e aperta Ctrl Shift U, ele alterna entre maiúsculas e minúsculas automaticamente. Quer trocar entre arquivos e janelas como um ninja? Segure Ctrl e aperte Tab e ele te mostra tudo que está aberto e você navega com as setas. E você, tem algum atalho que não vive sem? Comente aí!